O prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, foi reeleito com mais de 60% dos votos válidos, como vimos no início dessa edição, e é com ele que eu converso agora. Boa tarde, prefeito. Primeiramente, parabéns pela vitória expressiva. Qual é o balanço que o senhor faz dessa vitória de 63%, mais de 63% das intenções de voto? Das intenções não, dos votos válidos. Obrigado, Margot. Boa tarde, telespectadores. Foi uma campanha que se baseou na prestação de contas do que conseguimos realizar nesses três anos e meio de mandato e também propostas para os próximos quatro anos. Em nenhum momento aceitamos as provocações dos adversários. procuramos sempre manter esse curso, ou seja, prestar contas do que realizamos e fazer as propostas para o futuro de Natal. E quais serão as prioridades desse novo mandato? Olha, Margot, você veja o seguinte, educação é uma prioridade. Educação, eu acho que nós temos 55 mil crianças na rede municipal de ensino e esse, na realidade, é o nosso foco. Valorizando o magistério, cuidando da qualidade das escolas, cuidando da merenda escolar, do passe livre, do fardamento, da qualificação profissional dos professores, a saúde também é, sem sombra de dúvida, uma atenção. A gente sabe que hoje o governo do estado enfrenta muitos problemas na rede de saúde estadual no interior do Rio Grande do Norte. Nós temos 20 hospitais regionais que não estão funcionando a contento. E o fluxo do interior tem sido muito grande para Natal. E isso tem tirado muito, às vezes, de consulta e de remédio da população de Natal. Mas Natal sabe que nós inauguramos duas UPAs, que nós reformamos, ampliamos 40 unidades de saúde, fizemos o primeiro hospital municipal, fizemos o concurso de agentes de endemia, de agentes comunitários de saúde, renovamos toda a frota de ambulância do SAMU, que já ajudou e continua salvando tantas vidas. Vamos fazer o concurso da saúde, de novo, porque houve aquele problema, um problema alheio à prefeitura. A prefeitura fez uma licitação, ganhou uma empresa, a empresa veio e realmente não fez o concurso como deveria fazer. E em relação, rapidamente, prefeito, em relação a esse apelo do governo do estado, a uma possível parceria no que diz respeito à segurança da capital, existe essa possibilidade de, de repente, um reforço da guarda municipal? Porque segurança também é um apelo muito grande da população. Já está havendo, nós já interligamos 49 câmeras ao CIOSP, na Secretaria de Segurança, ajudando, através dessas câmeras, a fazer a prevenção e a repressão ao crime. Além disso, a Polícia Militar está numa parceria muito boa com a Prefeitura, indicando à prefeitura áreas de Natal com vulnerabilidade para que a gente melhore a iluminação. Isso nós já estamos fazendo. Além disso, a guarda municipal já faz a ronda escolar. As nossas 147 escolas do município já têm a ronda escolar, que funciona muito bem, está dando excelentes resultados. E esta semana lançamos a ronda da saúde, para proteger as 80 unidades, os quatro centros clínicos, as UPAs e o hospital. A saúde foi lançada com seis automóveis, cinco motos, tudo informatizado. E aí nós pretendemos levar a efeito também, no Parque das Mangueiras, nós pretendemos fazer um grande centro de monitoramento, através de câmeras. Vamos começar com aproximadamente 62 câmeras. E porque isso aí, nós temos a certeza, porque isso já há resultados que indicam isso, que ajudam a prevenção e a repressão ao crime. De qualquer forma, vamos voltar às vistas para a guarda. Sabemos que a guarda não está tendo o apoio que merece, mas nós atravessamos dificuldades. Nós perdemos recursos nessa administração, exclusivamente para a guarda, para pagar problemas da administração passada. O Tribunal Regional do Trabalho confiscou dois milhões de reais da guarda municipal, da Secretaria de Defesa Social, para pagar dívidas trabalhistas da administração passada. Isso trouxe prejuízos, hoje se trouxe realmente dificuldades. Mas vamos voltar à atenção e não é problema, ao contrário. É solução a gente colaborar, contribuir com o governo. O senhor falou agora, na sua última entrevista coletiva, sobre a relação difícil com a vice-prefeita Vilma de Faria. Por que essa relação foi tão conturbada, prefeito? Não, eu tenho uma boa relação com a vice-prefeita. O problema é que Vilma tem uma biografia muito bonita. Vilma foi prefeita três vezes, Vilma foi governadora. E Vilma, a vice-prefeitura é muito pequena para ela. Eu fui eleito para administrar. O responsável pela administração é o prefeito. E eu não abri mão disso, nem abro mão disso. Então, talvez houve aí uma certa insatisfação, mas tudo bem. O importante é que nós cumprimos o nosso papel. A administração saiu aprovada agora por mais de 70% dos natalenses. E foi exatamente essa aprovação que se transformou em votos e nos deu essa grande maioria, que eu quero aproveitar aqui a oportunidade, Margot me permita, para agradecer a todos os natalenses, as natalenses, as mulheres, os homens, de todas as idades. Porque se envolveu na nossa campanha, da criança até o idoso, passando pelos homens, as mulheres, adultos. Foi realmente uma campanha emocionante. Eu quero agradecer essa confiança e quero dizer que esse resultado aumenta muito. E como aumenta a nossa responsabilidade de corresponder, continuar correspondendo, enfrentando os problemas de natal, apesar da crise que estamos vivendo, Margot. Uma crise econômica sem precedentes e que isso causa problemas para a gente. A gente tem enfrentado muitos problemas, mas estamos no esforço, na dedicação permanente, incessante, para que Natal continue, reaja e continue sendo essa cidade que está organizada, que tem problemas, mas que os problemas estão sendo enfrentados. E ainda insistindo no assunto relacionamento com os vices, qual a expectativa para o seu relacionamento daqui para frente com o próximo vice-prefeito, Álvaro Dias, do PMDB? É, eu não tive uma boa relação com a primeira vice, com o Vilma eu sempre mantive um bom diálogo, apesar dela manifestar uma insatisfação. Mas o Álvaro, há uma amizade pessoal. Álvaro Dias é deputado, nós somos colegas deputados desde 1990, sentávamos na mesma bancada. Eu fui líder do partido, ele era o vice-líder. Nós temos um convívio de trabalho e um convívio social. Nós temos uma amizade, além da política. E isso eu tenho certeza, até pelo temperamento de Álvaro, Álvaro está vindo para colaborar e vai nos ajudar. A gente faz um intervalinho agora, a gente vai chamar uma reportagem sobre o resultado das urnas que renovou mais da metade dos vereadores na Câmara Municipal de Natal. Uma verdadeira colcha de retalhos. Assim pode ser considerada a nova composição da Câmara Municipal para os próximos quatro anos. Os eleitos no último domingo, por ordem de votação, foram Ranieri Barbosa, Carla Dixon, Ubaldo Fernandes, Luiz Almir, Natália Bonavides, Júlia Arruda, Ana Paula, Bispo Francisco de Assis, Kleber Fernandes, Eudiane Macedo, Chagas Catarino, Haroldo Alves, Felipe Alves, Vilma de Faria, Preto Aquino, Franklin Capistrano, Eleica Bezerra, Sandro Pimentel, Cícero Martins, Ney Lopes Júnior, Paulinho Freire, Dinarte Torres, Érico Jacome, Robson Carvalho, Fernando Lucena, Nina Souza, Klaus Araújo, Aldo Clemente e Sueldo Medeiros. 14 nomes estão na Câmara pela primeira vez, o que mostra uma boa renovação da casa. Uma renovação de nomes, porque a ideologia de cada um é a mesma, a ideologia política. Nós sabemos que só faz política quem tem, quem realmente é verdadeira, quem está, é assim, vamos dizer, possuído pela vontade de desempenhar um trabalho idealizado pelo bem social comum. A maior bancada ficará com o PDT, que elegeu quatro vereadores, seguida do Solidariedade e do PMB, com três parlamentares cada, e do PT e PMDB, com dois. 14 legendas têm apenas um representante na casa. Todos os eleitos pertencem a 19 partidos diferentes. Desses, dez não tinham representação alguma na legislatura anterior. Ou seja, mais do que uma renovação de nomes, essa eleição mostrou que os candidatos souberam se coligar. Outro fato que chamou a atenção do presidente da Câmara, Franklin Capistrano, foi o aumento de 100% no número de parlamentares mulheres, que pulou de quatro para oito. A própria justiça eleitoral e a lei eleitoral já se preocupava com isso. O fato é que sempre há uma necessidade dos partidos e coligações terem 30% de mulheres. No Antigo Médio não havia isso. Então, tem que ser 30% de mulheres. A gente está incentivando as mulheres para o trabalho político. E eu acho que é importante esse incentivo. Mas mais importante ainda é o despertar. Despertar em mulheres para o trabalho político. Rapidamente, prefeito. Tecnicamente, a gente viu na reportagem que o senhor terá menos aliados na Câmara. Como é que o senhor pretende dialogar a partir de 2017 com a Câmara de Vereadores de Natal? Eu sempre tive um respeito pelo poder legislativo, um poder independente. Mas nós temos o mesmo objetivo, que é melhorar a cidade de Natal. Então, todos os nossos projetos, todos os nossos programas, nossas obras, serão discutidos. E da mesma forma que foi agora, como foi no passado, terá o apoio da maioria da Câmara para que a gente possa cumprir, cada um, no seu dever, os compromissos de melhorar cada vez mais a cidade de Natal. Ok. Conversei aqui com o prefeito Carlos Eduardo, reeleito, vitória expressiva. Parabéns mais uma vez pela vitória. E o Jornal do Dia está terminando. Outras notícias no Jornal do Estado, às 7h20 da noite. Obrigada pela sua audiência. Uma ótima tarde. Até amanhã, aqui na TV Ponta Negra, uma emissora do Sistema Opinião. Legenda Adriana Zanotto